Um box baratinho aqui pra você tá equipando o seu quarto, deixando ele divertido pras suas sessões games, pras suas edições de vídeos e brincadeira com seus amigos, etc. Vou abrir aqui e mostrar pra vocês o que é que tem aqui dentro dessa caixa. 1, 2, 3 e... Sabe quanto custou essa caixinha aqui dentro, galera? 17 reais. O que é que nós temos aqui? O que é isso, Léo? Ó, uma fonte de 12 volts. Temos também... O que é isso? Vamos botar essa caixinha pra cá, negócio feio. Opa! Será que faz a caixa misteriosa? Não. É alguma coisa pra encaixar em alguma coisa. Isso aqui é a fonte de 12 volts. Opa! E aqui dentro vem o nosso produto. RGB. Se eu não me engano é fita de LED. Vem bem embalada, galera. Eu que abri ali agora. Vamos ver se elas estão funcionando, ó. Por apenas 17 reais, cara. Como tá colando ali, porra, tem muita fita. Será que pode cortar essas fitas? Eu não sei se essa pode cortar, velho. Meu espaço é pequeno, cara. Olha que coisa aqui. Liga pra roupa não, cara. Cheguei da rua agora. Eu quero pôr aqui... E girar, pá, ou por dentro, sei lá. Vou tá fazendo aí um abastonto aí. Uns Armengdode aí. Vou testar primeiro e mostrar pra vocês. Vocês podem ver aí, galera. Tá funcionando perfeitamente. Por apenas 17 reais. Alguns mils. E 500 e poucos reais você pode tá fazendo... Seu quarto virar um estúdio... Estúdio de edições de vídeos, brincadeira de jogos e etc, né? Com poucos reais você monta seus equipamentos. Breve. Tá chegando dois pentes de memória de 16 pra essa belezinha aqui, tá? Já encomendei. Dois pentes da Crucial de 16GB. Vai formar 32 pra ficar logo valente. Ele já tem 512 de SSD. Vou comprar um SSD externo pra só o plug. E vai ficar livre. E sopa no mel, um beijo. Um abraço e... Fui!